Bom dia e bem-vindos ao programa Bom Dia de Gente da Nossa. É um prazer estar convosco até às nove e meia da manhã para apresentar este programa de Bom Dia de Fevereiro 20, 2021. Se está connosco desde as 8 horas da manhã, obrigada pela companhia. Vai ver diferentes segmentos aqui no programa Bom Dia de hoje. Um segmento da marca Açores. Vou conversar com as senhoras do Carnaval aqui da comunidade, assim como também temos o meu Dia de São Valentim no Facebook com três dos meus amigos artistas e a sua música. Só fique aqui comigo até às nove e meia da manhã em Bom Dia. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa, isolado dos outros, se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha dois metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lava as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus. E neste programa de Bom Dia de hoje, vamos iniciar com mais um segmento da marca Açores. e aí e aí Podia ter caído do céu este doce em forma estrelar, mas nasceu da graciosa para o mundo há 26 anos. Ilha integrada na rede mundial de reserva da biosfera da Unesco e a segunda mais pequena do arquipélago, com cerca de 4 mil habitantes, vê da paisagem suave, marcada pelo traquito e pintada pelo azul do mar, elevar-se um dos seus principais motivos de orgulho, as famosas queijadas da graciosa. Tempos houve em que era uma especialidade da maior parte das donas de casa da Ilha Branca e não se faziam faltar em qualquer festa ou reunião familiar. Agora, a confeção restringe-se à vila da praia, daí que o doce seja conhecido localmente por queijadas da praia. Era com o bilhete de leite e depois, também conhecida nesta zona, por queijadas da praia, porque era só feita nesta zona aqui da praia. Depois, mais recentemente, há uns anos atrás, foi na altura que a minha mãe resisteu à marca, resisteu a como queijadas da graciosa. A receita essa atravessou gerações para fazer a delícia do presente. O segredo de Maria Félix está bem guardado e é atualmente um negócio familiar. É assim, a queijada tem a mesma receita que tinha desde que a minha mãe começou. A gente só usa produtos de rotiã, o leite, o açúcar, a manteiga, os ovos, é tudo dos Açores. Atualmente, a minha mãe já não está entre nós. Tem as colaboradoras que aprenderam com ela e que fazem o processo tal como ela lhes ensinou, lhes transmitiu, exatamente igual. Desde a parte da confeção, da cozedura, da parte do embalamento, pronto, tudo da mesma maneira. A atividade expandiu-se e nos dias que correm, são já oito os colaboradores que fazem valer a tradição. Com cozinha ampliada, uma fábrica e novos meios, é certo, mas sem descurar os ancestrais cuidados e o saber fazer bem. Uma pitada de carinho aqui, uma colherada experiente ali e tudo se conjuga num sabor inigualável que honra o seu passado. Depois de confeccionadas, passam por todo um processo de embalamento antes de partirem para os seus mais variados destinos. Afinal, não são só os locais que reconhecem as suas qualidades. O doce já conquistou paladares além fronteiras. As queijadas são comercializadas por todo o arquipélago e vão além mar satisfazer os desejos mais particulares e aconchegar as saudades dos nossos imigrantes. E para quem visita ou regressa a esta ilha, a pastelaria Queijadas da Graciosa é paragem obrigatória. Até porque há muito mais para provar. Além das queijadas, temos as pastéis de arroz, que é a nossa segunda marca. E temos as queijadas da Graciosa com coco e depois temos outros vários, rochedos, madalinas. Depois tem uma variedade de secos, biscoitos secos, rosquilhas secas, freirinhas, lavadores. Depois tem três biscoitos que foi nós que lançámos, que é os graciosos descolados, os sonhos de limão e os sonhos de canela. Então, isso foi uma receita que eu inventei. Eu lancei essas três receitas de biscoitos. O difícil é escolher, mas são ainda as queijadas da Graciosa que reinam por entre os doces. Pacto que contribuiu para que fossem o primeiro produto da empresa a aderir ao selo marca Açores, certificado pela Natureza, em março de 2015. Tornando-se assim, também, no primeiro produto na região a obter esta distinção. Mas o objetivo é estender a adesão ao selo a outros produtos. A gente agora está a resistear os pastéis de arroz com a marca Açores também, os pastéis de arroz da Graciosa, que é a nossa segunda marca resisteada e é o nosso segundo produto que a gente vende mais. E estamos a resistear isso e depois é IVA. Na próxima semana, voltamos para lhe dar a conhecer mais uma empresa astoriana. São assim os seus autores que a natureza certificou Tem gente que perdura tudo, isto é marca Aquilo melhor, sendo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os seus autores que a natureza certificou Tem gente que perdura tudo, isto é marca Açores Espero que gostaram de ver este segmento da marca Açores Que, aliás, de ser um repetido Lembramos sempre da qualidade dos produtos E das empresas que existem nos Açores Que mereceram o selo da marca Açores Agora, bons conselhos E depois vamos continuar com o nosso programa de hoje Açores Açores A solução do Covid-19 começa consigo Fique em casa isolado dos outros Se estiver doente mesmo com sintomas ligeiros Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado Mesmo de familiares e amigos Use máscara em lugares públicos e de trabalho Lave as mãos com frequência Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste O trabalho de parar a propagação não acabou Juntos faremos a diferença Para saber mais, visite ontario.ca barra coronavírus Mantenha 3 metros de distância Açores 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 Açores